Olá meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Esta semana vamos voltar a falar sobre os astros. Eu vou-me focar num acontecimento muito interessante que vai existir este fim de semana, que prende-se com a Lua Cheia. A Lua Cheia vai estar em cima da constelação de Aquário. Então, se nós verificarmos, tal como eu já expliquei em vídeos anteriores, a Lua significa as nossas experiências emocionais. Significa tudo aquilo que nós aprendemos desde que nascemos e que molda a nossa personalidade. A nossa ligação com a família, a nossa ligação com a infância, todas as circunstâncias ligadas ao infantário, à AMA, à escola primária, aos amigos, à família, aquilo que estava nas nossas raízes, digamos assim. E então, estando sendo Lua Cheia, a Lua vai estar em oposição, ou seja, exatamente em frente ao Sol. Lógico, não é? E o Sol, que neste momento está a fazer uma conjunção, ou seja, está mesmo ao lado do Mercúrio. Então, vamos ver. O que é o Sol? O Sol é a nossa identidade, é quem nós realmente somos, é a nossa essência. O Mercúrio é aquilo que entra e sai da nossa mente, portanto, digamos que seja a comunicação. Os dois, neste momento, encontram-se em cima da constelação de Leão, portanto, reforça o Sol, como eu já expliquei também em vídeos anteriores, é a altura de mostrarmos a nossa personalidade, brilharmos, apesar de deixarmos também os outros brilhar. Estando uma em oposição ao outro, portanto, a Lua em oposição ao Sol e ao Mercúrio, vai existir aqui uma tensão, portanto, digamos que é um conflito externo. Isto significa que algo externo pode vir a afetar a nossa própria personalidade. Por um lado, aquilo que nós somos na nossa essência, e depois, aquilo que moldou a nossa própria personalidade durante a nossa vida. Mas, como se não chegasse, a 45 graus de distância, desculpem, a 90 graus de distância, entre cada um deles, está neste momento o Saturno, que eu também já falei anteriormente. O Saturno, que é o avô, a responsabilidade e a maturidade, está em cima da constelação de Escorpião. Escorpião significa, então, a transformação. Normalmente, todas as ligações da Lua com o Saturno significam uma depressão, que é, então, o tema central deste vídeo. Mas, estando agora a fazer este triângulo no céu, portanto, o Saturno de um lado, a Lua em triângulo, na outra ponta do triângulo, e o Sol e Mercúrio na outra ponta, portanto, havendo este triângulo amoroso, digamos assim, não vai ser fácil este fim de semana, exatamente porque existe toda esta aura de depressão. E é exatamente isto que nós vamos analisar já de seguida. Vamos, então, pensar juntos no o que é uma depressão. Basicamente, uma depressão será qualquer coisa que nós queríamos que não aconteceu como nós queríamos. Ou seja, nós temos uma imagem de nós e essa imagem é afetada. Por exemplo, se eu tenho uma imagem de mim como trabalhadora e algo afeta essa minha imagem, por exemplo, eu sou despedida, então eu posso perfeitamente entrar em depressão. Outro exemplo, se eu tenho uma imagem de mim como esposa, ou como companheira, ou como namorada, algo que afeta essa minha imagem pode fazer, como por exemplo, o término de um namoro, ou o término de um relacionamento, pode fazer com que eu entre em depressão. Outro exemplo, se eu tenho uma imagem de mim como estudante, como aprendiz, se algo afeta essa minha imagem, como por exemplo, mais notas, como por exemplo, não consegui concluir um curso, isso pode causar uma depressão. Portanto, o que acontece com a depressão é que nós temos uma determinada imagem de nós que é afetada por algo externo, que mexe connosco, faz com que nós questionamos essa imagem que temos em nós, mas o que vai acontecer é que nós nos vamos fechar, nós vamos nos isolar e não vamos deixar com que mais nada nos toque com medo de que voltemos outra vez a ser magoados. Portanto, esta reação natural do corpo é perfeitamente normal, no entanto, nós podemos tentar perceber o porquê da depressão e é exatamente isso que eu vos peço para fazer. Quando estiverem, nem que seja uma pequenina depressão, não precisa ser nada muito grande, quando a depressão os bater à porta, vocês podem simplesmente mandá-la entrar, sentar-me no sofá, servir-lhe um chazinho e perguntar-lhe, então diz-me lá, o que é que tu queres fazer de mim? E a depressão vai-vos explicar. Vocês têm uma determinada imagem em relação a uma determinada situação e o que é preciso é mudar essa imagem, é, como eu já disse em muitos vídeos anteriores, ser flexível. É fazer uma adaptação às circunstâncias. É claro que não estou a dizer que nós vamos ter que nos adaptar aos outros e fazermos aquilo que eles querem. Não, não é nada disso. Aquilo que eu estou a dizer é que nós podemos perceber o que é que nós gostamos, quem nós realmente somos e passarmos a sermos aquilo que realmente somos, de forma a que atraímos para nós também pessoas que compreendam-nos e agem da mesma forma que nós e assim nós poderemos ser mais felizes. Vou-vos dar um exemplo. Imaginem, por exemplo, que eu trabalho numa empresa, numa secretária, está-se num serviço administrativo, das 9 às 6. O que é que vai acontecer? Se um dia eu for despedida, eu posso perfeitamente ter uma depressão. E das duas, uma, eu fico em casa, muito triste, a chorar e tomo uns comprimidos para ver se aquilo passa. Ou então eu posso tentar perceber que a minha ideia de trabalhadora pode ser alterada de acordo com a minha própria personalidade. se calhar um trabalho das 9 às 6 e atrás de uma secretária pode não ser o mais adaptável para mim. Eu posso tentar procurar dentro de mim aquilo que realmente me faz sentir feliz e procurar um emprego que seja mais de acordo com a minha própria personalidade. Por exemplo, eu posso arranjar-me um emprego que tenha que andar de carro de um lado para o outro, sem um horário fixo e que até faça com que eu me sinta mais realizada a nível profissional. Exatamente a mesma questão, por exemplo, a nível de relacionamentos. Se eu não tenho um relacionamento que me satisfaz, eu muito provavelmente posso entrar numa depressão. Portanto, aquilo que eu posso fazer é, mais uma vez, ou tomo-me uns comprimidos e fico muito deprimida em casa a chorar, ou então vou tentar perceber até que ponto é que a minha imagem de um relacionamento amoroso se adapta com aquilo que eu tenho naquele momento. E posso tentar melhorar a minha própria personalidade ou descobrir quem eu realmente sou, para que a pessoa que está ao meu lado perceba se realmente é comigo que quer estar ou se poderei dar lugar a uma outra pessoa que me conheça ou que pelo menos se adapte mais a mim e que se consiga sentir mais feliz e consequentemente eu também serei mais feliz. Portanto, a importância de compreendermos na depressão é que ela é fácil de resolver, ou é muito mais fácil de resolver, se nós percebermos quem nós realmente somos. E a depressão pode ser simplesmente o rampa de lançamento para nós conseguirmos chegar a um sítio muito melhor do que aquele que nós estávamos anteriormente. Por isso, e aproveitando agora a estratégia de que Marte está em cima do Escorpião e quase, quase a chegar a Saturno, nós não demoraremos a falar sobre isso. Vamos falar em termos militares e dizermos que se a nossa cidade é cercada, então em vez de morrermos à fome, vamos arranjar um balão e sair voando. É uma boa hipótese. Vamos inventar qualquer coisa que seja diferente, original, algo que seja mais a ver connosco e vamos mudar ou pelo menos adaptar mais a nós as imagens que nós temos em relação às nossas várias personalidades ou várias maneiras de estar na vida. Espero que tenham a cada vez em sentir alguma situação.